E aí, vamos lá pro quinto dia de cobertura, quinto dia de cobertura do Cine Jardim, o sexto festival Cine Jardim. Vocês podem conferir todos os curtas que eu tô comentando aqui, tá? Mais uma vez lembrando, lá na página do Cine Jardim, que eu tô colocando aqui abaixo na descrição do vídeo, e também na plataforma Cardume. Então bora lá falar do programa 5 do Cine Jardim desse ano, do sexto festival Cine Jardim. O primeiro filme tem uma ideia tão interessante, uma ideia simples e interessante, é inclusive de gênero, de alguma maneira, que eu queria muito que ele tivesse mais tempo pra desenvolver certas coisas. Ele se chama Eles, que é dirigido pelo Roberto Burdi, e trata de um jovem que tá voltando ali pra casa de praia dele, o pai e a mãe estão fora, trabalhando, é o que parece, a irmã também tá fora, e ele é recebido pela empregada, vai tirar um cochilo, e quando acorda a empregada, aparece morta na cozinha. Daí começa uma pequena investigação sobre isso. Pequena mesmo, né, porque o filme tem 14, 15 minutos, mais ou menos, e eu acho que ele desenvolve bem essa narrativa de flashbacks, né, de vai e vem na história, pra gente entender o que aconteceu, inclusive a partir de um outro ponto de vista. Mas o foco, não preciso nem dizer, não é no porquê, do que é que aconteceu, ela morreu, quem foi que matou, nem nada disso. Eu acho que o mais importante, pelo menos o que mais me chamou a atenção aqui, foi a reação dos personagens diante dessa morte. A cena que o personagem liga pros pais, pra avisar, por exemplo, pra mim diz tudo, né, sobre o que é que o filme tá querendo falar. Então eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa ideia, e gosto muito, inclusive, do take final, da maneira como ele acaba. Mas eu realmente acho que tinha potencial aqui pra explorar mais coisas dessa premissa. O segundo, que é dirigido pelo Diego Tafarel, que se chama Nilson, filho do campeão, também tem uma premissa muito curiosa, e também tem, inclusive, alguns desdobramentos bem surpreendentes. Ele trata de um cara que trabalha na frente de uma loja, né, vestido de coruja, entregando panfletos, etc. Ao que parece, ele acabou de passar por um relacionamento difícil, tá ali com dificuldade, inclusive, de sair disso. E eu acho bacana a maneira como o filme trata dessa vida em ciclos que o personagem fica, né, desse moído, por assim dizer, em que ele fica. Daí aparece um bico novo pra ele, inclusive, e esse bico é onde vai rolar essa principal surpresa do filme. Eu gosto disso, eu acho legal esse tratamento meio melancólico e meio cômico que ele faz, né. Eu só acho que ele poderia, também, dentro dessa premissa, explorar algumas coisas um pouco mais expansivas do que ele mesmo ficar em ciclos ali. Inclusive, tem uma cena lá no final, quando o personagem vai meio que... Quando um certo arco vai ser fechado, que eu acho que é fechado de uma maneira relativamente esquemática. Eu queria muito ver aquilo ali trabalhado de uma maneira mais intensa, pra gente sentir um pouco mais, junto com esse personagem, essa sensação de libertação, de alguma maneira. Então, uma ideia muito legal e bem trabalhada, mas que também tinha mais potencial, na minha opinião. O terceiro, que se chama Teoria sobre um Planeta Estranho, dirigido pelo Marco Antônio Pereira. Inclusive, eu falei até de outro filme do Marco Antônio na cobertura da Mostra Vazante, né. Eu falei do 4 Bilhões de Infinitos, que foi um dos meus filmes preferidos daquela mostra. E aqui, também, é um dos meus preferidos desse programa de hoje. É um filme que trata sobre um casal e um certo acontecimento na vida deles, que acaba se transformando numa série de elementos visuais que vão explorar ali o significado da morte, o significado da vida, essas questões mais existencialistas, mais filosóficas, que poderiam ficar muito baratas, ficar muito pobres, se o Marco Antônio não tivesse tanta sensibilidade visual pra trabalhar com as possibilidades fantásticas a partir de um contexto tão realista e, às vezes, tão banal. É um filme que, diferente dos outros dois dele que eu vi, eu não embarquei tanto na jornada emocional dos personagens, mas a viagem que ele propôs me foi muito interessante, assim, de acompanhar, e acabou valendo totalmente a experiência. Então, gostei bem desse filme. Já o Severines, que é dirigido pelo Eduardo Monteiro, é provavelmente um dos dois ou três filmes que eu mais gostei do festival até agora. É um documentário arrebatador. É, inclusive, o mais longo, salvo engano, de todos esses filmes. Ele tem mais ou menos 30 minutos. Ele é, ao mesmo tempo, um compilado muito sintético e muito abrangente, muito inteligentemente abrangente do MST, desde pessoas que ingressaram há pouco tempo nessa parte mais... nesse engajamento político, até pessoas que realmente estão de frente do movimento. Ele é filmado com a razão de aspecto estreita, como se fosse de um celular mesmo, uma janela bem vertical mesmo, em preto e branco. E, a princípio, eu achei que isso poderia ser um artifício barato, mas não. Muito, muito pelo contrário. Isso, no início, vai passar, inclusive, um tipo de sensação muito peculiar sobre os prédios, a maneira como ele enquadra os prédios. Ele passa logo uma sensação de verticalização da cidade. E, aos poucos, essa mesma ideia vai se metamorfoseando. Quer dizer, se no começo ele passava essa ideia de verticalidade da cidade, mas, aos poucos, ele vai passando uma ideia de comunidade através da forma como ele estreita os personagens. Quer dizer, mesmo que o quadro seja muito, muito estreito, três, quatro, cinco pessoas cabem ali. Isso dialoga muito com a maneira como aqueles personagens pensam uns com os outros. Lá no final, inclusive, quando ele vai fazer uma panorâmica de um personagem para o outro, é uma coisa linda aquilo, porque ele realmente está conseguindo agregar um bocado de gente que pensa muito parecido, que tem aquelas mesmas ideias, que está ali junto, para um bem maior, dentro de um mesmo quadro, tão estreito, tão pequenininho. Então, é incrível, incrível. É um trabalho visual muito bem feito, um trabalho de registro muito bonito, depoimentos muito incríveis, que tem uma curvatura extremamente inteligente. Então, para mim, é arrasador, muito, muito bonito o Severines mesmo. E, para completar, muito bonito a animação migrante, que é dirigida pelo César Daniel Iese e pelo Esteban Ezequiel Dallinger, que trata de migrantes, de pessoas que migram, né? De maneiras totalmente diferentes, com tipos de história muito diferentes também. E é, inclusive, muito bonita a maneira como esse filme foi feito. São vários animadores, mais de 50 animadores, de lugares diferentes, contando suas histórias de maneira muito visual e muito, muito poética, né? Eu acho que essa variedade de traços, inclusive, é o que faz com que o filme seja tão interessante. Ele é bem curtinho, então, talvez ele não dê aquele tempo para você absorver tão bem algumas dessas histórias. Eu acho que isso é a única coisa que eu teria a reclamar dele. Mas, no final das contas, eu acho que isso tem a ver também com essa turbulência e com esse processo de migração que é realmente, assim, rápido, né? Para alguns desses personagens. Então, talvez essa reclamação nem faça sentido nesse caso aqui. Muito bonito o migrante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a cobertura de hoje. Espero que vocês estejam curtindo a cobertura até aqui. Não se esqueçam, claro, de deixar o like aqui embaixo do vídeo, de se inscrever no canal e, claro, de deixar o sininho das notificações ativado para receber notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui. Vão atrás desses curtas, como eu sempre falo. Vão olhar lá na plataforma Cardume e também na página do festival para estar por dentro de todos os filmes que eu comento por aqui no canal. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.